Sertão Sertão, Exu, minha terra Véi Januário, meu pai Meu amigo, meu irmão Meu professor Aquela vida era tão boinha Eu acompanhava o véi nos forrós de pé de serra Quando ele cansava, ia lá naquela rede Quando eu tava dormindo Luiz, pega uma coisinha Eu tô cansado Até que comprei uma sanfoninha Comecei a ser independente Tocar sozinho Mas o resultado do produto Eu trazia inteirinho pra casa Minha mãe pegava tudo e botava no bolso Ia me dando uns pouquinho Aí fiquei taludinho Me danei a namora Depois eu queria era casar Mas no Sertão é assim Ganhou uma coisinha Casa logo Mas também no instantinho Deixa a mulher Minha família não costuma deixar Abandonar a mulher não Mas o pai da moça era bravo Começou a falar mal de mim Escorei ele na feira Senhor Raimundo O senhor anda me descompondo por aí O povo tá falando Que o senhor anda me chamando de sanfandorista em futuro Que eu não posso ser seu gelo Conversa, Gonzaga Me tira do povo Eu pensei que o homem tinha afrouxado Mas ele foi lá nas feiras das cordas Falar com minha mãe Que me tirasse da lista Não me dava o estabeleco Minha mãe ficou zangada Voltei pra casa cedo Cheguei em minha casa Ela me trancou na camarinha Botou a chave no bolso E disse Moleque cê é vergonha Tu anda falando que vai matar um homem Essa família nunca deu assassino Seu cachorro Vou te bater Se tu é valente Bate nele, bate nele Tá, tá Fascista não, mano Fascista não Me diz socorro meu pai Meu pai nunca tinha me batido Acuda eu Acuda eu, pai Vem me acudir, pai Que acudir nada, sujeito Tá Moleque cê é vergonha Tá, tá Solta Gonzaga, Santana Solta nada Eu vou matar esse moleque Essa família nunca deu assassino Tá, tá Solta Gonzaga, Santana Aí meu pai me soltou Minha mãe me soltou E meu pai emendou Olha só Aí eu fiquei triste Fui dormindo no mar No dia seguinte Eu voltei com uma conversinha macia Ô mãe O homem do crato Me chamou pra tocar no samba Lá amanhã na segunda-feira Eu vou Vá Mas traga o dinheiro Aí eu Dei no pé Fugi Fui pra Fortaleza Ceará Lá ingressei nas forças Naquele tempo era revolução com o diabo Guerra em princesa Guerra na Paraíba Luta em todo o Brasil E eu nas forças Comendo a boia da viúva Fiquei quase nove anos como soldado Não passei de corneteiro Quando me deram baixa Eu vim pro Rio de Janeiro Pra essa cidade maravilhosa Comprou a sanfoninha Comecei a tentar a vida Aqui pelos bares Como todo nordestino artista Você começa pro baixo Foi Até comecei a gravar na RCA Naquele tempo era RCA Vito Hoje ainda é Vito ainda 1941 Comecei a gravar Vendendo disco com o diabo Aí me lembrei do velho de Anuário É Agora sou artista Vou ver meu pai 16 anos que eu não vejo o velho Só quero fazer um desafio a ele Pra ver se ele ainda me reconhece Aí voltei Cheguei no sertão De madrugada Na minha casa velha Na minha casa velha Frente a frente com ela Espiei umas coisas Espiei outras Tudo como antigamente Tudo como antigamente E eu pensando Sim senhor Tô vindo do Rio de Janeiro Se eu não me reconhecei a gravar Traga um recado do filho do senhor Mandou até uma coisinha pra botar na sua mão Quando vier de lá Chegou mesmo Chegou mesmo na janela que eu tava Ela riou o candeeiro do batendo da janela Tirou a tramela Abriu a janela em cima de mim Levantou o candeeiro Levantou o candeeiro acima da cabeça Pra clarear minha cara E me perguntou Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho Oxê Isso é hora de você chegar em casa, seu côdo Santana Gonzaga chegou Eita menino como diabo Irmão que eu não conhecia Ninguém dormiu mais naquela noite Até de manhã A casa já cheia Canta Luiz Canta pra nós ver Luiz Canta Luiz